Live Connection Nacional Alô pessoal do Live Connection Nacional Eu sou Paulo Roberto Cantor Apresentador do programa Ceará Brega Show na TVC Canal 5 E estou conectado Com nosso amigo Queque Abreu Então, curte aí É neste sábado A partir das 15h30 Aqui na TVC Teremos a presença de Nel Pinel Não deixe de curtir Aí galera, tamo junto Você não pode perder Quarta-feira, às 20h Tem Live Connection Nacional Esperamos você Nosso artista em foco Live Connection Nacional Todas as quartas e domingos Valeu! Tchau! Tchau!